Atenção, senhores passageiros, dentro do Mendes irá sair da linha nº 9, com bem rápido intensidades, com desestima a colher, com para as instantes rosam, castelo branco e frutão. Atenção, senhores passageiros, dentro do Mendes irá sair da linha nº 9, com bem rápido intensidades, com desestima a colher, Vamos lá. Vamos lá.